Olá galera, vocês estão no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente Resident Evil 4. Ontem a gente jogou a live inteira, testamos no PlayStation 5, testamos no Xbox Series S e testamos também no PC, a melhor versão. Porém, a gente jogou na RTX 3080 Ti. No vídeo de hoje a gente vai testar no meu PCzinho de testes aqui, que é um Ryzen 2700, overclockado, 16 GB de RAM e a nossa RTX 3070. Será que a RTX 3070 dá conta desse jogo aqui numa qualidade gráfica aceitável? O que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. A galera está dando muita moral aqui para o canal, então eu agradeço. Dá uma olhada na nossa rbstory.net, loja com catena os melhores preços do AliExpress, da Terabyte Shop e também da Magazine Luiza. Lembrando que a RTX 3070 encontra-se lá por menos de R$ 2.000. Já faz muito tempo que a gente não vê essa placa por menos de R$ 2.000. Então dá uma olhadinha no desempenho aí. Tem outras placas muito baratas lá, como a RX 6600 XT, que está saindo por R$ 1.150. Então dá uma olhada aí o que vale a pena para você. A gente vai fazer teste também com a RX 6600 XT. Vê o que cabe no teu orçamento aí, caso você queira comprar. E vamos lá dar uma olhada em como vai rodar o Resident Evil 4 Remake aqui na nossa super configuração. Deixa o like aí para ajudar e simbora. Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente iniciar, eu quero mostrar para vocês aqui as configurações. PC, Ryzen 2700, 16GB, RTX 3070. O jogo vai rodar em 1440p com o Ray Tracing desligado. Os problemas de crash que está tendo Fatal Erro 3D no PC parece que é o Ray Tracing. Então por enquanto o Ray Tracing vai estar desligado. Ele não está muito pesado pelo que eu vi até agora, mas infelizmente está crashando no PC. O FidelityFX está rodando em qualidade e o resto tudo no máximo. Tudo que você pode imaginar aqui no máximo está no máximo. E você está vendo ali que ele está exigindo 12GB de memória de vídeo. E a gente só tem 8. Então vamos ver se a RTX 3070 vai dar conta de rodar o jogo em uma qualidade decente. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Já estamos aqui no jogo. Dá para ver que o jogo está bem lisinho. E a qualidade está show. 1440p. Nosso Leon ali aparecendo Robert Partson. Robert Partson. Essa parte aqui eu não vi que dava para a gente vir, né? Mas dá para a gente ver aqui como está a iluminação do jogo. E está simplesmente absurda, cara. O jogo está incrivelmente bonito aqui nessa versão do PC. Então eu sei que vocês estão pedindo por ele. Já dá o like aí antes dele aparecer na tela. O temidão MSC After Burner. Então a gente está ali com a nossa magnífica RTX 3070 com 55 graus. Sendo usada 80%. O clock dela nem está no máximo ali. 6 GB de VRAM usada. 150 Watters de consumo. O Ryzen 2700 ali é 4 GB Rathios. E também sendo usado 8 GB de memória principal. Cara, o jogo está bem lisinho aqui. Bem lisinho. É lógico que a gente não pode tirar tudo por esse início aqui. Mas me parece que a 3070 não vai ter problemas para rodar esse jogo. Se você tem uma 3070 aí, basta você baixar o demo. Está disponível para você baixar na Steam. E você faz os seus próprios testes. Mas tem muita gente que não tem, né? E quer saber se a placa vai aguentar os jogos mais novos. E para decidir se vai comprar. A gente jogou no Playstation 5 também. E a qualidade do Playstation 5, na minha opinião, foi um pouco decepcionante. Eu vou até jogar de novo depois. Porque eu achei que os gráficos no Playstation 5 estavam muito ruins. Muito ruins não. A gente acostuma, claro. Mas como eu estava jogando no PC em 4K. Eu achei aqui bem melhor. Está me parecendo um pouquinho pior. O Playstation 5 um pouquinho pior do que está aqui. Porque eu notei muito ruído no cabelo do Leon e tal. Porque o Leon fica aqui no meio da tela. Então a gente percebe os ruídos todos ali em volta do cabelo e tal. Aqui não tem nada. Pode ver ali no cabelo dele que você não tem um ruidozinho. Mas quando você olha lá para as árvores lá atrás. Você consegue notar algum ruído sim. Por conta do FSR. É claro que você pode desligar o FSR e rodar em 1440p nativo se você quiser. Mas talvez a placa não aguente os 60 quadros o tempo inteiro. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos desligar o FSR e deixar no 1440p nativo. Vamos lá. Desliguei 100%. Beleza. Vamos ver o que vai dar aqui. 1440p nativo. E aí você já não vê os ruídos lá atrás. Mas ele deu uma caidinha ali de 60. Vamos voltar aqui para a gente andar aqui. 100% da placa de vídeo. O ideal é sempre que você deixe uma sobra ali. Para que você não tenha queda de quadros. E talvez lá para frente naquela parte dos zombies. A gente tenha uma queda. Quando está em 100% ali é complicado. Uma partezinha que eu vi que era pesada era olhar para cá. Daqui. Deu uma caída ali. A gente pode, é claro. Não está legal assim. Bota 90%. Vamos ver o que vai acontecer. 90%. Já cai. Você não vai ter. Já cai ali para cerca de 84, 85 ou 91. E você não vai ter essas quedas. Porém. Ele está rodando com uma resolução. Um pouco abaixo do 1440p. Com absolutamente tudo no máximo. Só não tem o Ray Tracing. Pelo que eu vi até agora. O Ray Tracing não está pesando tanto assim. E isso daqui também que a gente está fazendo. É puro preciosismo. Você pode simplesmente ali chegar. E botar o jogo para rodar com FidelityFX. Que não vai dar diferença nenhuma. FidelityFX em qualidade aqui é absurdo, cara. É muito bom. Eu vou até deixar com FidelityFX. Porque eu acredito que a maioria das pessoas vai jogar assim. Embora o PCista não goste desses efeitos de resolução. Então, 44 caiu ali que estava carregando. Cara, o jogo está absurdamente bonito, cara. Está muito bonito. Está muito bonito. No PC está muito bonito. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. 50 graus em a nossa TI zona. Olha, essa iluminação está incrível. Incrível. Olha a iluminação ali no cabelo dele. Olha as partículas aqui voando. Cara. E o jogo liso, 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 liso. Liso, 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 liso. O ambiente oclusão está muito melhor no PC do que no Play 5. Olha isso, cara. Olha os detalhes disso aqui. Espero que o jogo não perca os detalhes. Conforme você vai avançando na campanha. Porque a gente sabe que é foda. No início os caras botam tudo lindo. Porque é a parte que os youtubers vão jogar. É até onde os youtubers vão jogar o game. Se bem que o Resident Evil todo mundo vai jogar até o final. Não seja leviano, Val. Todo mundo quer jogar essa game até o final. Cara, dá o like aí. Se inscreve no canal para você ajudar a gente. O canal está crescendo muito. Isso me ajuda a trazer hardware para cá. Comprei um Xeon, um dragão chinês. Ele tem uma finalidade, mas a gente vai trazer alguns testes dele no canal. Então, cara, aqui para mim RTX 3070 tirou de letra. Se você quiser ver o teste na 2080 Super. Que tem mais ou menos aí o poder de uma 3060 Ti. A gente tem aqui também. Posso testar. Mas no teste vai ser ultra wild, provavelmente. E claro, se vocês quiserem ultra wild, né. Se vocês quiserem aqui normal, a gente testa no normal. Se vocês quiserem normal, a gente testa no normal. Foi mal. Minha voz falhou aqui direto. Eu não preciso cortar, não. E também a 6600 XT, né. Que é a placa que parece que é o mais próximo do Play 5, né. Como eu falo em todos os vídeos aqui. O Play 5 é uma 6700. Porém, ele tem um clock, tem 400 MHz a menos de clock do que a 6600 XT. Então, acredito que eles se equivalem ali. Eu dou uma... Uma... Eu acho que o PlayStation 5 é um pouco mais forte, né. Eu prefiro que a placa tenha mais Stream Processors do que um clock maior. Mas a gente tá vendo que isso não tem se refletido tanto em desempenho, pelo menos nessa geração. A gente vê aí o Xbox Series X, por exemplo. E muitos jogos aí tendo desempenho pior do que o Play 5. Então, ó, cara. Nos ambientes fechados aqui, então, a placa nem atinge o clock máximo dela. Nem atinge o clock máximo. Quando eu sair aqui, no próximo lugar a gente bota um 4K pra testar. Mas eu já adianto pra vocês aqui que o 4K... A não ser que você bote 30 quadros, né. Aí você consegue jogar em 4K numa boa. A iluminação do jogo tá incrível. A jogabilidade tá incrível. Tá com uma precisão muito grande nos controles. Tô jogando no controle do PlayStation. E pra esse jogo aqui, eu preferi também o ratão. O rato borrachudo. Matei o ratão. Ó, isso aqui, a forma como ele pega... Pô, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom, ficou muito bom. Ficou como ele pega... É igual o do 2, né. Foi a mesma galera do 2. Que fez o 2 Remake. Não foi a galera que fez o 3, né. Ainda bem. Cara, perfeito aqui rodando no PC. Se você tem qualquer processador aí... Rising 1700 e tal. Se você precisar fazer um overzinho, você faz o teu overzinho ali nele. Lembrando que o 1700, o 2700, eu recomendo que você faça um overclock. Que eles aguentam tranquilo. Eu tô rodando ali com cooler box, por exemplo, a 64 graus. E caso você tenha um processador melhor que esse, é óbvio que não vai dar problema nenhum, né. Mas acredito que qualquer processador aí... Rising 1600, pra cima, você vai conseguir rodar tranquilo. A física dos corpos tá muito bem feita, né. No PC tem uma opção de física que você pode desabilitar. Eu não sei se no console tem isso, né. Mas você pode escolher os bonecos ficarem mortos ali no chão. Porque na versão original do Resident, por conta de falta de memória, né. Eles evaporavam. Eu acho que evaporava, né. Já não lembro. Muito. A galera que é fã do Resident Evil 4 aí joga o jogo todo dia, né. Eu joguei uma vez só. Na época do lançamento dele pra PC. Zerei. E nunca mais joguei, cara. Nunca mais joguei. O Resident Evil 4. Então, tem muita coisa, assim, que eu não lembro da história. Eu lembro do final. Lembro de alguns acontecimentos. Lembro do Wesker. Do básico. Da estátua da anão gigante. Da voadora no corvo. Dessas paradas, assim. Mas, como a história se desenrola, assim. Eu lembro que tem uma parte do cemitério que eu achava maneiríssimo. Deve ficar absurdo aqui no novo, cara. Porque o jogo tá com uma atmosfera bem bacana. É uma pena que eles mantiveram as bisonices, né. Mas, cara. Tá absurdo, cara. Olha o Hannigan aí. Deixa o like aí pra ajudar, hein, galera. Pô. Se inscreve no canal também. Chama os teus amigos PCistas. Entra no nosso grupo, cara. Do Telegram. A galera tá economizando dinheiro lá no Telegram. Pô. Esses dias aí a gente anunciou 32 GB de memória por R$290, cara. 32 GB. R$3200. Até eu comprei. Né. SSD aí. PCI Express quarta geração. Cara. A galera tá economizando bastante. Entra lá no grupo. Manda lá pra tua galera de PCismo. Até pra fortalecer aqui o canal. Que a gente fica feliz com os números que a gente tá alcançando. Então aqui, ó. Vamos dar uma testada aqui no Temido 4. Né. Vamos testar o 4K aqui pra vocês verem que não vai aguentar. Né. 4K. Infelizmente. A 3070. Ela não aguenta. Vamos lá. Vamos ver se o jogo vai crashar também, né. Porque a gente desligou o Ray Tracing ali. O primeiro teste que eu fiz aqui, né. Eu liguei o PC. É. Fui testar. Tava com o Ray Tracing. Crashou. Aí eu fui procurar o que que era. O pessoal tá falando que é o Ray Tracing. Então eu deixei desabilitado. Ó. Se você for um cara consolista que comprou um PC. Você pode jogar em 4K 35. Se você diminuir ali o FSR. Vamos lá. Equilibrado. Desempenho. Vamos botar o FSR em desempenho. Você vai subir ali pra 40 quadros. E cara. Sinceramente. Eu não recomendo que você faça isso. 4K pra mim não aguenta. Né. É um jogo. É o jogo mais novo. O que tem de mais novo. Né. Aí no mercado. E pô. É muito aceitável. Que. Em 1440p. Com o FSR aqui. Ou até sem o FSR. Se você diminuir um pouquinho ali. A resolução. É. Nativa. Né. Botar uma escala de resolução. Cara. Olha isso aqui. E aí. A divisão aqui ainda é 120. Reddios. Né. Em 1440p. Ele é 120. Fica muito liso, cara. Tá rodando a 60, né. Mas a gente nota. A lisura aqui. Então, cara. Ó. Espero que eles não zoem esse jogo aqui. Demais, cara. Porque. Porra. Tá. Sensacional, cara. Corridinha dele. Tá bem feita. Ó. Isso aqui que é foda. Olha lá. É o Corvo, filho. Tava com a munição ali, ó. Tava com moeda. O Corvo tava roubando moeda. Outra coisa que eu achei maneiro que eles fizeram. Ó. Finalmente. Botaram uma finalização ali pra você abrir a parada, né. Botaram ele pra dar um chute. Quando a parada tá no alto, ele dá uma porrada assim. Achei que ficou maneiro. Porque antigamente você só podia fazer com essa facada, né. Nos outros dois residentes. Então, cara. 3070 tirou de letra. Ai. Vamos ver o que aquele Corvo ali tava carregando, cara. Cara, esse cachorro aqui. Isso é um lobo, né. Será que é aquele bichinho do... Olha lá os bichos se mexendo. Nossa, mano. Que nojo, mano. Carnoso, mano. Será que é aquele cachorrinho do jogo? Aquele cachorro também aparece no Routing Ground, né. Que é um jogo que eu queria zerar aqui com a galera. Que eu acho maneiríssimo. Eu joguei no emulador de Playdoor, mas nunca zerei. Deixa aí nos comentários o que você tá achando da... La Calidad. Eita. Um Forastero. Chute na cara. Chute na cara... Tiro não mata, mas chute na cara mata. E agora tem essa finalização aí que eu achei maneiríssima, né. Desempenho pra mim, cara. Tá perfeito. Eita. Agora deu umas quedas ali, ó. Deve ter sido pra carregar essa animação aí de eu fazendo merda. Aqui vai ter um Forastero, ó. Que isso é esquiva do Linho. Bate, cara. Nevinha. Granada. Bazuca. Ai, meu Sniper. Que que esses caras tão preparando pra gente, hein. Ó, aqui deu uma caidinha também. Mas, cara. O jogo acabou de sair, né. São quedas normais na vida de um pecista. Não se desespere. E aqui me parece a parte mais pesada da demo. Vamos ver. Caiu ali de novo. Lembrando que quando a gente coloca lá no menu. Ele tá pedindo quase 13 gigas. Pra gente poder rodar o jogo. E a nossa placa tem 8 gigas. A nossa placa tem 8 gigas. 8 gibas. Aqui a gente vai ver o cara tacando fogo no poliça. E vamos lá. E aqui começa o verdadeiro residente, né. Aqui é o verdadeiro residente. Vamos correr por aqui pra ver se vai ter muita queda. Mas parece que não. Vai ficar naquilo ali mesmo, 80%. 80%. Não é aqui que a parada fica doida. Toma. Cara, olha. O jogo tá muito maneiro. Galinha. Vai dropar uma munição não, galinha? Mata a galinha pra ver se não tem munição, Leon. Nossa. É, aqui eu ainda sinto uma dificuldade extrema de mirar, né. Parece que a mira, ela ainda tá com um pezinho ainda. Não é um delay, não. Olha lá como é que ele abre aqui. Ficou maneiro. Eu vou ter que acostumar com isso aqui. Ou então aumentar um pouquinho a sensibilidade da mira aqui na hora de jogar. Porque eu vou querer jogar esse jogo no controle mesmo. Né. Então, pessoal. Quero que vocês digam aí o que vocês acharam. Né. Eu tô curioso pra ver o desempenho da... Da RX 6600. Porque... Ih, será que vai me matar? Não, Leon tá cheio de vida. Eu tô curioso pra ver o desempenho da RX 6600. Porque ela é muito parecida com o Play 5, né, cara. E eu... Pô, fiquei decepcionado com o gráfico do Play 5. Vamos lá, vai vir o Jigsaw. Então, PCzão, cara. Nosso PCzão aí pra mim, ó. Tá... Perfeito. Ó, dando perfeito o game. Eles podiam ter botado outras coisas também, além de só esse chute de giratória, né. Ah, mas o chute de giratória é clássico. Baltar, não mexa no game, Baltar. O que é isso, velhos? Ó, é o maluco da serra aí. Ó, o Parry, o Parry. É... Eu achei que é muito fácil, né, você dar o Parry e tal. Você fica apertando o botão desenfreadamente ali, ele dá o Parry. Aí, mais uma vez, deu uma travadinha. Eu pensei que fosse... Travar... Ah, não vou. Se eu morrer aqui, morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 morreu. Será que vai ser a primeira morte linda do Leon? Ninguém viu ainda como o Leon morre nesse game. Abriu o inventário com o Triangle. Pra gente poder... Usar a maconha. Acho que a gente já tá no final, já, né. Camal, Leon, Camal, Camal. Vamos forastero. Ih, vai matar o Leon. Ih, vai matar o Leon, matou. Matou, vimos a morte do Leon, galera. Tá meio zoada, né. Tá meio zoada. Então, galera, é isso aí. Cara, pra mim, o desempenho da... Que isso, cara? Fica piscando aquele sangue ali. Sair do game. Pra mim, o desempenho da 3070 tá perfeito. Perfeito. Exatamente dentro daquilo que se espera. Podendo rodar o jogo no máximo. Com 1440p. A gente viu ali que ficou muito próximo. Então, tem que esperar corrigirem o jogo. Pra gente habilitar o Ray Tracing. Então, como a placa ficou próxima do limite. A gente não sabe se vai funcionar com o Ray Tracing assim. Mas qualquer coisa. Você baixa ali a resolução pra 90%. Ou bota o DLSS ali, o FSR, em equilibrado. Que vai ficar perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a força de vocês. Quem puder me seguir aí nos outros canais. Pra poder acompanhar a saga. Que a gente vai zerar o Resident Evil em live. Twitch.tv. Barra Louco Baltar. Lives do Baltar aqui no YouTube. O canal principal é o Rodrigo Baltar. Me segue também no Instagram. Me segue lá no Twitter. Acessa a nossa loja. RBHistory.net. E não esquece de entrar no nosso grupo. Do Telegram. Pra você economizar aí. Ter o suadinho. Dinheiro. Beleza? Vou ficar por aqui. Um grande abraço. Acessa a nós. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui.